Olá pessoal do Educacional Plenos, mais uma questão do Vestibular 2019 da Unesp Primeira Fase. Antes de iniciarmos, pedirei que vocês façam a sua inscrição no nosso canal, ativando o sininho, e claro, pedirei para vocês curtirem, comentarem e compartilharem os nossos vídeos. Em relação ao sistema cartesiano de eixos ortogonais com origem em O, um avião se desloca em linha reta desse ponto O até o ponto P, mantendo sempre um ângulo de inclinação de 45 graus com a horizontal, está aqui na figura. A partir de P, o avião inicia a trajetória parabólica, dada pela função menos x quadrado mais 14x menos 40, com x e f de x em quilômetros. Ao atingir o ponto mais alto da trajetória parabólica, no ponto V, o avião passa a se deslocar com altitude constante em relação ao solo, representado na figura pelo eixo x, está aqui. Em relação ao solo do ponto P para o ponto V, a altitude do avião aumentou em... Bom, para eu utilizar as coordenadas de P e V, eu preciso descobri-las. Então, o primeiro passo é fazer o cálculo dessas coordenadas. Você nota que aqui, esse ponto P, é a interseção entre uma reta e a parábola. Eu tenho a equação da parábola, eu só não tenho a equação da reta, que eu vou chamar de g de x. Mas eu posso descobrir como que é a equação famosa da reta na geometria analítica. É aquela velha fórmula, Yoyou Michaud. Então, y menos y₀ é igual a m vezes x menos x₀. Vamos dar nome aos bois. Quem são x₀ e y₀? São as coordenadas de um ponto conhecido. Olha só, eu tenho um ponto conhecido aqui. É o ponto da origem, 0, 0. Então, x₀ é igual a y₀, que é igual a zero. Então, eu posso já anular todo mundo aqui. Muito bem. E quem é o m? O m é o coeficiente angular. O coeficiente angular da reta é a tangente do ângulo entre a reta e o eixo x. Ora, está aqui, 45 graus é o ângulo. E qual é a tangente? É 1. Portanto, a nossa equação da reta é y igual a x. Para ficar mais rigoroso, g de x é igual a x. Beleza. O ponto P, então, é a interseção entre essa equação e a outra equação. Como que eu represento isso? Da seguinte forma, g de x é igual a f de x. Está certo? Vamos fazer as contas? Olha só, g de x igual a f de x. Então, x é igual a g de x. E f de x é menos x² mais 14x menos 40. Essa equação foi dada no enunciado. Deixando todo mundo do mesmo lado, eu vejo que isso aqui fica menos x² mais 13x menos 40 igual a zero. Agora, eu posso aplicar o Bhaskara. Como que eu aplico? Então, fica x igual a menos b, que é menos 13, mais ou menos. Olha só, aqui vai ter uma raiz. b², que é 13², isso aqui é 169, menos 4 vezes menos 1, que é o cara que multiplica o x², vezes o c, que é menos 40. E eu vou dividir todo mundo aqui por 2 vezes menos 1. 2a, então é menos 2. Fazendo a continha, você vê que isso aqui dá menos 13, mais ou menos raiz quadrada de 9. Tudo isso aqui vai dar 9 dentro da raiz. E aqui a gente divide por menos 2. A raiz de 9 é 3, então a gente tem duas opções. Menos 13 mais 3 dá menos 10. E a gente divide por menos 2 dá 5. A outra opção é menos 13 menos 3. Então, dá menos 16 sobre menos 2. Isso aqui dá 8. Agora, como escolher? Eu volto aqui e vejo que a reta tem dois pontos de interseção com a parábola. Aqui poderia ser um ponto P', por exemplo. Vou chamar de P'. Está certo? É a outra interseção. Só que é o seguinte, o avião nem vai passar por ali mais. Então, só nos interessa a trajetória do avião. O único ponto em questão é o P. Então, quem é o P? É o que tiver o x menor. Esse x aqui é menor do que esse x aqui. Qual é o x menor entre os dois obtidos? É o 5. Então, a resposta só pode estar aqui no 5. Agora, olha só. A gente não quer saber só do x. A gente quer saber do y também. O ponto P respeita a equação da reta. Então, se x é igual a 5, o y é igual a x. Porque está na equação da reta também. Então, é 5 e 5. x é igual a 5, y é igual a 5. São as coordenadas de P. Agora, eu preciso descobrir a coordenada do V. Só o y eu preciso descobrir do V, que é o vértice da parábola. E tem uma fórmula para isso. Qual é a fórmula? A formulinha é aquela famosa y do vértice é igual a menos delta sobre 4a. E quem é o delta em questão? Vamos calcular aqui. É b², então é 14², que é 196, menos 4, vezes menos 1, vezes menos 40. Isso aqui dá 196 menos 160. A resposta é 36, para o delta. Então, vamos continuar a continha do delta aqui. Menos 36, dividido por 4a. O a é menos 1, então é menos 4. Isso aqui dá 9. Pronto, achei a coordenada do y do vértice, que é a única que me interessa. Não preciso do x. Agora, veja. Em relação ao solo, do ponto P para o ponto V, mudou a altitude em quanto? Então, eu só vou calcular o y, a diferença entre os y. Não vou me preocupar com x. Por isso que eu falei que não precisaria do x do vértice. Então, a distância no eixo y será qual? 9 menos 5. São os y em cada um dos pontos. Isso aqui dá 4 quilômetros, e a resposta está na alternativa D da questão. Espero que vocês tenham gostado da nossa resolução. Peço novamente que vocês curtam, compartilhem e comentem os nossos vídeos. Bons estudos e até mais! Tchau, tchau, tchau!